Não aguenta, ande! Contas, contas, notas, a cobrar, títulos, protestantes! A senhora, olha, não tem mais jeito, isso não dá certo. Eu queria que você parasse de gastar dentes! Crias! Crias! Mas eu não paro! Afinal, você está se esquecendo quem sou eu! Eu sou Maria Antonieta, rainha da França, porta-estandarte da Portela e mascote da torcida organizada do Flamengo. Qual é? Mas o povo está morrendo de fome, nhanheta! Mas o que eu tenho que o povo está morrendo de fome, ora, pelo amor de Deus? Eu não sou dona de pizzaria, não tenho fábrica de salsicha. Ora, ou você por acaso está insinuando que eu devo mergulhar dentro de uma panela e servir de canja para o povão? Eu não estou incinerante, Nade, não estou incinerante, Nade! Foi bom vocês chegarem. Saravá, meu filho. O problema é isso aí? Eu sigo, eu vou... Me conta e me diga como é... Como é que está a coisa? Preta! Eu não estou me referindo a Mises! Eu estou perguntando do Poves! Como está o Poves? Em greve! Motoristas em greve! Leiteiros em greve! Padarias em greve! Até os professores estão entrando em greve! Mas não é possível! Afinal de contas, todo mundo sabe que eu recebi o poder da mão de deuses. É, mas dizia que ele também está em greve. E casca? Vocês têm que fazer alguma coisa para acabar com todas essas greves. Já o fizemos, majestado? Sim. Reunimos ministros, os nobres, aristocratas. Oh, mas fizeram muito bem! E o que foi que eles fizeram? Entrar em greve. Pois eu irei sozinho, irei, lutarei e acabarei com essas malditas greves. Afinal de contas, de que se queixa o Povo? Com licença, Rainha. Eles se queixam que enquanto o Povo está passando fome, a Rainha está gastando muito dinheiro em roupas. Não falei? Oh, não me diga! O Povo está se queixando que eu estou ganhando, gastando muito dinheiro em roupas. Pois você avisa o Povo que a partir da manhã eu vou sair pelada no meio da rua, sim? Comece agora! Você não se atreve! Não é isso, majestade. O Povo está passando fome e não tem dinheiro nem para comprar pão. E majestade, com perdão, dá uma palavra, gastando dinheiro em roupas. Oh, mas então o Povo está passando fome. Eles que comprem um bolinho de fubá, uma rosquinha de mandioca e engordem, faz crescer. E a produção? E a produção do trigo caiu, Danton? Não do trigo, não. Mas entrou em greve. Ai, meu Deus do céu, mas o trigo entrou em greve quando? É movimento de apoio à greve do café, do arroz, da soja, do milho. Ai, ai! Me informa direitinho. A situação está, afinal de coisas assim, tão mal assim, tá ruim assim? Se está mal, o senhor nem queira saber, majestade, o Povo está comendo barbante pensando que é macarronada. Realmente, Luizito, eu vou te ser sincera. A situação do teu governo não está mais preta que você. E olha, o povo tem inteira razão de se queixar. Você já viu quanto está custando um vidro de caviar? Meu Deus, o preço da champanhe nacional! O salmão noruguês nem é bom perguntar porque eu nunca vi um preço tão exorbitante. Eu sou como o Forangodal. Luizito, com toda a sinceridade que você me merece, você, como rei, está mais por baixo de barriga de minoca. Pois eu provarei a vocês que o meu prestígio ainda está bem alto com o meu povo. Falarei ao meu povo. Calma, majestade. Meu povo! Ingrates! E isso que vocês falaram é a velha! Eu não podia beber no meu caminho. Você já conversou com ele, Luizito? A linha estava ocupada, desgraçados, do deboche. Com licença, majestade, posso ligar a televisão para assistir o jornal? Liga, liga. Vamos saber das notícias. Vai, herói desgraçados. Voltamos a informar em edição extraordinária. Entraram também em greve cavalariços, joques, treinadores e apanhadores de cabeças nos cestos de guilhotina. Eu também estou pensando seriamente em entrar em greve. Mas antes, quero deixar aqui o meu protesto. Rei Luiz XVI? Peraí! Desliga essa televisão! Desliga essa televisão e só me volta a ligar essa televisão quando começar o síndio do pica-pó amarelo. Ai, eu estou tão entediado, eu estou... Isso aqui é tão enfadoso. Cantemos, cantemos. Cantemos. Mas, quando eu entrei na mão... não se duringvar pra mim, não se continue. Não se کرam. A vida é fela, a vó trecolecância. Eu explico, eu explico isso. Eu, afinal de contas, sou um rei ou sou uma bicicleta? Temos ordens de executar Danton e Robespierre. Silêncio! Vou dar um ripetex, hein? Afinal de contas, eu sou um rei ou uma bicicleta? Temos ordens de levá-lo para execução. Vossa majestade... Vai perder a cabeça. E eu que era casada com uma bicicleta e não sabia! Não! Todos serão executados e levaremos a cabeça da rainha para o povo. Não! Eu não quero que leve a minha cabeça para a guilhotina. E não vai. O pessoal da guilhotina também está em greve. Ai, que bom. Acabo de contratar um carrasco autônomo. Ai, que bom. Entre o carrasco! Não! A execução será iniciada. São quatro horas. O poder caiu. Que horas são? Quatro horas. Mas vocês dão a sorte, hein? Minha associação acaba de entrar em greve. E aí, hein?